Uma adolescente de 12 anos denunciou ter sido estuprada por colegas de turma dentro de uma escola da rede municipal. Vamos então lá fazer o contato com o Rodrigo Viga, esse caso aí que chama atenção, infelizmente. Bom dia, Viga! Apavorante, né, Marcelo? Sem dúvida. Bom dia pra você, bom dia pra Lívia, pra nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Dentro do ambiente escolar, pai deixa o seu filho e sua filha na escola, crente que ali está recebendo ensinamentos, educação, pra ser uma pessoa melhor, mais digna e com mais conhecimento, é claro, quando vem essa notícia aterrorizante, dando conta, denúncia feita pela própria vítima, que teria sido violentada, estuprada dentro de uma escola aqui no Rio de Janeiro, com a participação de três meninos de 12 a 14 anos de idade. Segundo o relato da vítima, essa menina, essa adolescente de 12 anos de idade, ela foi arrastada por esses três garotos de 12 a 14 anos de idade, pra um banheiro abandonado que fica debaixo da arquibancada do ginásio. E ali teria sido cometido o estupro, o ato libidinoso. Um dos meninos ficou na porta do banheiro, pra evitar que aparecesse alguma testemunha, o outro ficou segurando a vítima e o outro consumou o ato sexual. Até uma coleguinha da vítima ouviu os berros, os gritos, os pedidos de socorro da garota de 12 anos de idade, chegou na porta desse banheiro, onde estava sendo realizado o estupro, mas essa colega também foi agredida e ameaçada pelos três rapazes. A menina, muito abalada, chegou em casa, contou para os pais, os pais procuraram a diretoria da escola, a polícia do Rio de Janeiro já está investigando esse caso horroroso, esse caso assombroso, e agora a polícia fluminense abriu um inquérito para apurar as circunstâncias, inclusive já está convocando os responsáveis por esses três meninos de 12 a 14 anos de idade, para prestar esclarecimentos, assim como funcionários da escola e a direção da escola municipal. A Secretaria Municipal de Educação aqui da cidade do Rio de Janeiro diz que está colaborando com as investigações da polícia fluminense e afirmou através de nota que a aluna e a responsável foram acolhidas pela direção e estão recebendo apoio psicológico. A Secretaria instaurou um procedimento, uma sindicância, para apurar o caso e, como eu disse, está dando todo apoio à polícia. Um detalhe também bastante complicado, triste, dessa investigação, a menina está muito triste, está muito abalada, está literalmente desestruturada, assim como a família dela, e agora está fazendo uso de medicações e remédios para evitar, por exemplo, uma gravidez, já que é o assunto da semana, né, meu caro Marcelo? Uma gravidez indesejada ou doença sexual transmissível, meu caro Marcelo. Situação delicadíssima, né, Viga, como você colocou, uma menina de 12 anos dentro do ambiente de escolar, né, quer dizer, situação extremamente delicada, claro que vamos continuar acompanhando e você retorna conosco aí a qualquer momento na programação da Jovem Pan. Valeu, Viga.